O capítulo 2 de Isaías trata de três temas. Dos versos 1 ao 6, o profeta trata da vinda do reino do Messias. Do verso 6 ao verso 9, o assunto é o pecado é a causa de Deus desamparar o seu povo. E do verso 10 ao verso 22, o profeta Isaías chama a atenção das pessoas a temer a Deus, porque Ele é majestoso, Ele é a majestade do universo. Na primeira sessão, os versos 1 a 6, o apelo é claro. O profeta diz, venham descendentes de Jacó, vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá. Está no verso 5. E na segunda sessão, o profeta enfatiza que se as pessoas se sentem desamparadas, a culpa não é de Deus. E na sessão 3, há uma poderosa promessa. Virá o dia em que os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. E somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Há dois apelos que o profeta faz, que são muito importantes para os nossos dias. O primeiro é que devemos andar na luz do Senhor. Verso 5. Andar na luz do Senhor significa viver conforme a orientação que conhecemos da Sagrada Escritura. Somos responsáveis por aquilo que conhecemos. O segundo apelo está no verso 11. Os orgulhosos e os vaidosos serão eliminados. Por isso, o comportamento humilde e dependente de Deus é a melhor postura. Amigos, viver a verdade é tão importante quanto conhecer a verdade. E viver a verdade em humildade é o que se espera dos filhos e das filhas de Deus. Neste dia, desfrute das bênçãos e do cuidado do Pai Celestial.